Design, mobilidade, sofisticação e versatilidade. Uma proposta poderosa está criando um novo estilo de viver São Paulo. De tempos em tempos, marcas consagradas ganham edições únicas e surpreendentes. Agora um novo ícone vai marcar época em Perdizes. O terreno é muito especial, realmente no coração de Perdizes, na Ministro de Godói com a Caio Bico. Está do lado dos melhores restaurantes, bares, teatros, o Parque Linear da Sumaré para a prática de esporte. Está a 7 minutos do Pinheiros, a 10 minutos dos Jardins. Então em 10 minutos você está nos melhores lugares de São Paulo, com os melhores restaurantes, com uma qualidade de vida excepcional. Está a 6 minutos do shopping em Higienópolis, a poucos minutos da Praça Vila Boim. As universidades, FAAP, PUC. A localização no coração de Perdizes, realmente na melhor parte do bairro, merecia um projeto de extrema qualidade. Então um trio imbatível, que é o Konisberger-Banuck, o Benedito Abud de paisagismo e o João Armentano de arquiteto de interiores. Então realmente ficou um projeto excepcional. Para a proposta da fachada, nós pegamos um pouco desse ar bucólico do bairro, do verde, das árvores, das calçadas. Pensamos muito nisso na hora de usar um material que se trouxesse uma cor quente. As jardineiras ao longo dos terraços são a proposta de trazer o verde da calçada para o prédio. Então você mora num apartamento, mas você tem uma sensação de que ele é uma casa, uma extensão da rua. A pessoa que entrar no nosso empreendimento vai se sentir como se jamais visto, um local jamais olhado, andado. Isso que é interessante. A gente gosta de quebrar essas emoções no sentido... Já vi espaços maravilhosos no mundo inteiro, mas aqui na minha casa eu estou me sentindo como nunca me senti em lugar nenhum. A gente faz tudo isso, vamos dizer, com toda essa matemática dos projetos, valorizando sim o usuário. Junto ao Gourmet, nós fizemos uma praça maravilhosa. É uma praça com estofados, com sofás e no centro tem uma lareira. Ali você vai poder se reunir com os amigos, com os familiares. Junto ao Kids, nós fizemos um playground muito gracioso que se interliga a brinquedoteca. Nós desenhamos uma piscina sensacional. Essa piscina tem solário, tem deck molhado, tem piscina infantil. Nós colocamos um vidro ali numa lateral das piscinas, que você vai poder ter essa vista especial, vista sobre um ângulo completamente inusitado. As plantas de três suítes, de 105 metros, com lavabo, realmente são únicas. A suíte master tem muito armário, tem um espaço para home office, duas cubas no banheiro. E a sala, extremamente ampla, você tem o ambiente logo quando você entra, depois o ambiente principal da sala, interligada com o terraço. Os apartamentos de dois dormitórios, com 66 metros, tem uma suíte enorme, são quatro metros de armário, duas cubas, que é um grande diferencial em apartamento dessa metragem. E a sala também super integrada com uma varanda enorme, com uma planta desse tamanho, então ficou muito bem planejada e muito bem aproveitada. A gente tem toda uma área de estúdios que são, assim, super generosas nos ambientes de lazer. A gente tem uma piscina com raia e com uma borda de vidro que você vai mergulhar e vai poder estar vendo toda a cidade. Além do fitness, do co-working super amplo, com lavanderia, com uma área gourmet, com churrasqueira para receber os amigos, é realmente fora de série esse empreendimento. Um terreno como esse, com os melhores arquitetos que existem, realmente faz o empreendimento House Mitri Perdizzi ser fora de série.